Aqui a gente vai falar sobre o BR Obró, esse trava-língua que quando eu cheguei aqui para falar era difícil, BR Obró, que deve chegar mais cedo neste ano aqui no Piauí. Pelo menos é o que dizem os estudiosos do tempo e clima. De acordo com as previsões, a temperatura mais elevada, característica da época do ano, começa a ser sentida a partir da segunda quinzena de julho. Vamos acompanhar na reportagem. O termo BR Obró surgiu em alusão aos meses em que a última sílaba termina com essas letras e são os meses mais quentes do ano na região nordeste. Esse ano, no entanto, a expectativa é que o período comece ainda em julho. Segundo pesquisadores, todas as condições climáticas do país estão influenciando nessa antecipação do período quente. Essa notícia já assusta os terezinenses, que ainda lembram do período no ano passado, que contou com temperaturas acima do normal. Já vim preocupado por causa dos protetor solar, né? Tem que ter que andar preparado. Tem que ter. Porque meu pai tem problema de câncer de pele, foi problemático. É um período que fica bastante quente, que tem criança também em casa, né? Sofre. Sofre um pouquinho. Aí tem que andar preparado. Já é bom começar a se organizar, protetor solar. Exatamente. A aguinha também tem que estar preparada. Segundo pesquisas, regiões localizadas mais ao sul do estado já apresentam alguns, digamos, sintomas, como a baixa umidade e a seca na vegetação. A expectativa é que devido a esses fenômenos, os prejuízos sejam ainda mais intensos nos próximos meses. Os órgãos de monitoramento, o Senad, o Inimet, o Semadem, eles já alertavam para essa condição que se estabeleceu principalmente no Brasil Central. E que tem uma vinculação com o último desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós temos uma condição de ar mais seco, tem uma zona de alta pressão. Essa bolha de calor atinge, inclusive, o sul do estado. E isso está repercutindo. Essa passagem de junho até o início de agosto, que não costuma ser muito quente, muito pelo contrário. A gente tem uma brisa agradável, a gente tem um padrão de madrugadas agradáveis. Mas isso deve findar ainda na primeira quinzena de julho, antecipando, antecipando em praticamente um mês, as condições de estiagem, as condições de temperatura elevada e, principalmente, isso mais perigoso, as condições de baixa umidade relativa do ar. Segundo o climatologista, esse ano deve contar com temperaturas tão elevadas quanto o ano passado, com a diferença de tempo, que deve ser mais curto. Existe uma alta probabilidade que nós tenhamos a repetição dos fenômenos das ondas de calor, inclusive atingindo com maior intensidade. A última previsão do INIMET coloca até dois graus de diferença no sul do estado para o trimestre de junho, julho e agosto. Nós podemos ter um incremento ainda maior em meados de agosto. Se a gente pode dizer assim um refresco, um alívio para o piauiense nessas previsões, é que essa condição, ela deve ser intensa, porém mais curta. Então, há uma tendência muito positiva com a chegada da laninha, que já deve repercutir, acoplar no céu a partir de setembro, é que a gente tenha condições de chuva no final de outubro lá no extremo sul. Isso, naturalmente, vai ajudar a amenizar. Algumas recomendações devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, manter a hidratação, evitar a exposição prolongada ao sol e utilizar bastante protetor solar.